Quer piseiro bom? Dança aí, Ed e Natan! Bora! Seu mais um dos dois vaqueiros É mais um dos pães de um piseiro Ed e Natan Chama! Chama dos vaqueiros E começou a brincadeira Pode abrir a cordeira Que hoje vai ter piseiro no meio do mato Já tem novinha urinçada Querendo dar uma sentada Fica balançando a raba pra cima e pra baixo Não adianta vir pra farra e ficar cheia de fudu Se tá no baile do vaqueiro é pra fazer amor Amanhã seu fecho a cancela Que a farra tá rolando Enquanto eu faço amor com ela o parem vovando E volta, volta pra fudu, volta, volta pra fudu E volta, volta pra fudu, volta, volta pra fudu E volta, volta pra fudu, volta, volta pra fudu E volta, volta pra fudu, volta pra fudu, volta pra fudu Volta pra culeiragem, ei novinha, volta pra culeiragem Volta no seu paredão, vai, vai, vai Quem começou a brincadeira, pode abrir a porteira Que hoje vai ter piseiro no meio do mato Eu tenho novinha oriçada, querendo dar uma sentada Fica balançando a rabo pra cima e pra baixo Não adianta vir pra farra e ficar cheia de pudor Se tá no baile do vaqueira pra fazer amor Amanhã seu beijacacela, aqui é parra, tá rolando E quando eu faço a mão com ela, o paredão tocando E volta, volta pra ful, volta, volta pra ful, volta, volta pra fuleiragem E volta, volta pra ful, volta, volta pra ful, volta, volta pra fuleiragem Som de dois vaqueiras Chama, chama pra ful, volta pra ful, volta pra ful, volta pra ful, volta pra ful Deixa o like e se inscreve no canal Pois caramba, hein?